Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre identidade. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também clicar aqui no nosso joinha, que é muito importante para nós. Nos mande e-mails, estará passando aqui o nosso e-mail na tela e também mensagens nas nossas redes sociais. Você pode pedir orações, dar sugestões de temas e será para nós um grande prazer poder conversar com você, responder suas dúvidas e também trocarmos ideias em relação a temas. No nosso último programa, nós falamos sobre o ano de 2019 e eu tenho certeza que será um ano maravilhoso para todos nós. É o nosso desejo, o desejo de todos nós para você e para a sua família. E esse tema identidade é um tema que trata sobre situações na nossa vida que são muito importantes de serem trabalhados por Deus. Porque ninguém vem de uma vida perfeita, ninguém vive uma vida perfeita e ninguém tem raízes perfeitas. E isso, sim, traz marcas na nossa personalidade e na nossa identidade. A maneira como nós encaramos a nossa vida, a maneira como nós reagimos às situações da nossa vida tem tudo a ver com essa nossa personalidade e a nossa identidade. E a identidade, ela pode ser renovada, restaurada por Deus. Hoje nós vamos falar sobre Esther e sobre o livro de Esther. Esther era uma mulher judia num povo romano. E Esther, ela não tinha paz. Ela foi adotada pelo seu tio, Mardukil. Naquele tempo, pessoas, depois de guerras, de situações, de conflitos, eles se tornavam tios. Eles chegavam e cuidavam daqueles que tinham ficado órfãos. Mardukil era um homem que toda a comunidade judaica via com muita honra. Se você analisar cada texto do livro de Esther, cada versículo, você vai perceber que as palavras de Mardukil pesavam para a comunidade judaica. E o que aconteceu naquele tempo foi que Esther era uma pessoa que, se nós analisássemos de uma forma mais humana, carregada de traços de identidade que precisavam ser restaurados. Por exemplo, o sofrimento de não estar na sua terra, de não estar com seus pais, de ter sido abandonada, digamos assim, por uma situação difícil, que é a morte. Muitas pessoas, hoje em dia, elas chegam até Jesus com muitos traços parecidos com o de Esther, precisando de uma adoção do Senhor. Traços como problemas emocionais, físicos, espirituais. Mesmo que você tenha vindo de uma família maravilhosa, com certeza algo te faltou. Porque sempre vai faltar. Ninguém é como Deus. Nenhum ser humano, mesmo quando ele se esforça para ser o melhor, ele não consegue ser o melhor. Porque nós somos cheios de falhas. O amor humano é falho. Nós já falamos sobre isso no canal. Então, assim como Esther, nós precisamos ser adotados por Deus. Adotados por um amor que vem além da realidade humana. O amor de Deus, ele consegue restaurar uma identidade, aquela que nunca existiu, na verdade, na nossa vida. Esther, por ela estar no meio de um povo, que não aceitava o povo dela, ela nem usava o seu nome. Esther é o nome romano. O livro de Esther é chamado em nome romano, mas o nome dela em hebraico é Adassa. Então, ela vive escondida, acuada, intimidada. E muitas vezes nós somos assim. Por conta das situações da nossa vida, nós somos acuados, intimidados. As pressões, as situações que vêm para trazer temores, né? Que nos colocam contra a parede, muitas vezes, sejam dentro de casa, seja no trabalho, seja na vivência, no social. Muitas vezes nós somos intimidados pelas situações. E a nossa identidade vai ficando cada vez mais adormecida. No caso, Esther, ela foi levada para o arém do rei Açoeiro, né? Ela não escolheu essa vida. E, nesse momento, ela poderia ter decidido que ela seria a pior pessoa. Porque ela estava passando, então, pelo pior momento, talvez, da vida dela, naquele momento, que seria estar dentro de um arém. Não foi escolha dela, né? Quantas vezes nós passamos por situações que não são nossas escolhas? Nós não escolhemos e não gostamos do que estamos passando. Mas ela recebeu um conselho de dar o seu melhor e de ser o melhor. Todas as vezes que nós nos demonstramos para nós mesmos, como um espelho, eu vou tirar o que é ruim e vou dar o que é de melhor, mesmo numa situação muito difícil, nós nos abrimos para uma nova identidade. Naquele caso de Esther, ela conseguiu se destacar por causa do poder de Deus na vida dela. E ela chega, então, ao reinado. E sabemos que uma mulher, sendo rainha, ela não tem muito poder de fazer muitas coisas, principalmente naquele momento. Mas Deus traz uma notícia ruim, que, na verdade, seria a melhor notícia que ela poderia receber. Para que Deus possa transformar a sua identidade numa identidade renovada por Deus. Sim, haverão situações difíceis. Sim, haverão notícias difíceis de serem encaradas. Mas entenda que, se Deus está na sua vida, há um propósito de Deus para você. A melhor coisa do mundo é nós vivemos debaixo de um propósito. E mesmo que seja muito difícil que nós estejamos vivendo, ter um propósito muda todas as coisas. Nós acordamos diferente, nós dormimos diferentes, porque nós temos um propósito. E o propósito da vida de Esther, ela nem sabia bem qual era, assim como nós também vamos vivendo sem saber muito bem qual é totalmente o nosso propósito aqui na Terra. Ela recebe um edito, né, de Amã, dizendo que o povo judeu deveria ser morto. E o que ela faz? Ela vai orar. Hoje em dia, muitas pessoas acham que a oração é perda de tempo. As pessoas acham que orar é inútil. Não, não é. A oração é uma arma de guerra, de vitória, das mais precisas que pode existir, porque há um Deus soberano que ouve as nossas orações. E Ele tem projetos, estratégias, para nos ensinar a vencer as situações da nossa vida, nos colocando em lugares melhores, mais aprimorados do que nós podemos imaginar. No momento em que Esther está orando, Deus lhe dá uma estratégia de uma festa e ela convida a Amã. Naquele momento, parece que a Amã está sendo engrandecida. Muitas vezes o que Deus nos pede é difícil fazermos, porque vai contra a nossa natureza. Mas faça. Faça exatamente os conselhos de Deus, os conselhos da Bíblia para a sua vida. Porque andar com Deus, Paulo diz isso. Ali em Romanos, capítulo 4, quando ele vai falar de Abraão, Paulo diz assim, Abraão creu contra a esperança. E é isso que nós fazemos quando Deus está formando a nossa nova identidade. Esther deu uma festa para a Amã. E o rei, com seu coração, partido e perguntava a ela, o que você quer? O que você quer? E chega o último dia da festa, Esther, ela responde de acordo com a resposta que Deus deu para ela. Se você fosse nos colocar como escravos, ok, mas nos matar, naquele momento, a Sueiro percebe que a sua esposa, hoje em dia, e seu coração dói, porque ele havia vetado aquela decisão, e não havia o que ser feito. Situações impossíveis chegam até nós todos os dias. Mas se nós colocarmos nessas situações impossíveis no trono do Senhor, duas coisas vão acontecer. Uma, Deus vai mudar a sua identidade. Ele vai tirar você de uma postura medrosa, acuada, intimidada, e te levar a uma postura de uma pessoa corajosa e valente, que são assim os filhos de Deus. Nós somos corajosos e valentes, não pelo que somos, mas por quem ele é. E ele fez isso, Esther. Ele transformou Esther, corajosa e valente, e ela enfrentou Amã e seu edito de morte. E sabe qual foi o final dessa situação? Ninguém morreu a não ser Amã e a sua esposa. Às vezes nós nos colocamos como vítimas das situações. A nossa identidade, ela tem sido perturbada pelas situações e acuada pelas situações a um ponto dela ser literalmente podada. E Deus envia situações ainda parecem mais difíceis para restaurar essa identidade. Eu convido você nesse ano de 2019 a dar um passo de fé. E ao invés de você agir sempre da mesma maneira, a falar sempre as mesmas palavras, a procurar sempre as mesmas pessoas, procura Deus. Coloca a sua situação diante do trono de Deus, porque ele resolve qualquer coisa. Ele tinha um plano de restaurar não só a identidade de Esté, mas a identidade de todo o seu povo naquele momento. E sim, as coisas elas são movidas pelo sofrimento. As nossas vidas são transformadas sim pelo sofrimento. E o sofrimento que você pode estar passando hoje se você entregar nas mãos do Senhor e confiar que Ele é poderoso para mudar a história da sua vida, Ele vai te dar a solução e junto uma nova identidade. É isso que eu desejo para a sua vida e para a minha vida nesse ano de 2019. Que você seja uma Esté e você que não é homem, você que não é mulher, que está nos ouvindo, que é homem, que você tenha, então, o propósito que Esté teve no seu coração. Um propósito de vida transformada que mudou toda a história, não só dela, mas de muitas pessoas que estavam ao redor dela. Que Deus possa fazer isso para você transformar a sua família, seus amigos, as pessoas que você ama e eu sei que isso vai acontecer. Eu convido você a continuar no nosso canal e esse ano nós vamos falar sobre muitos temas que vão mudar a história da sua vida. Que Deus te abençoe. tchau, 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 tchau.